Olha aqui, Samira, você e Natan, entendeu? Vocês que lutem pra ganhar essa buc***, esse real. Nossa, eu não briguei até agora, eu não me manifestei em momento nenhum contra ninguém do grupo. Agora a outra vem mentir, descaradamente falando de mim. Ela entendeu? Então, cara, sua boca, seu macho nojento. Você é um macho nojento, vai mostrar sua cara. Cada um tem uma opinião, então eu posso discordar da sua opinião, mas não é por isso que eu vou ser seu inimigo. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, O que você faria? Aonde iria chegar? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, serão você. Se quiser vencer, se pudesse escolher, entre o bem e o mal, serão você. Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, serão você. Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, serão você. Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, serão você. Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, serão você. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou falar aqui Eu não gosto de falar o nome A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL o Rock, aí eu converso com ele, não vamos votar nem. E não usei essa, entendeu? E só me surpreendeu você, mas beleza, se você quer jogar, pra mim foi muita coincidência ter três votos. Pra mim, vocês sabiam que poderia empatar, que seria o meu voto, o Dakar e o do Rock, e seria o seu voto, o boy da Dalila. Então, pra mim, foi uma confúbola uma... Ai, eu até esqueci a palavra, desculpa. É, teve uma confúbola ai, meu Deus, tô usando a palavra errado. Enfim, teve uma armação pra empatar e pra Samira desempatar, porque foi muita coincidência. Duvido que simplesmente foram lá, votaram em mim, sabe? Falando, ai, vou dar na Liv mesmo. Não, pra mim vocês já sabiam que eu iria pro Paredão contra o Rock. Então, foi isso que eu não gostei. Vocês armaram, sabe? E eu sei que isso vem da Samira, gente. Eu conheço ela, sabe? Eu conheço. Então, eu sei que ela deve ter comentado alguma coisa assim, ou chegado em você. Gente, eu não sou burra, sabe? Eu prefiro que sejam transparentes. Isso, ai, eu não sou forte, eu sou fraco. Gente, se fosse assim, a gente não entrava em BBB, a gente não, ou os pessoal não entrava em BBB, não participava. Gente, o que torna forte a sua convivência, o apoio que vocês têm, sabe? Eu sou forte, segundo você, e quase saí no passado. Tudo bem que eu não divulguei, mas eu quase saí, entende? Então, pra mim, é só chato vocês querem armar pra eu ir com o meu melhor amigo. Eu não gosto desse tipo de jogo. Eu não gosto. Eu acho isso baixo. Mesmo jeito que eu não te jogaria com o seu melhor amigo, porque eu acho isso nojento. Tu leu essa mira certinho, Liv? Não foi coincidência. Ai, eu queria até não ter essa resiliência pra eu conversar assim direitinho. Eu tô conversando aqui direitinho, porque eu tomei meu belo Rivotril, tá, gente? Agora eu estou um pouquinho mais calmo, porque eu tomei meu Rivotril. E... Você jantou, Liv? Só uma da manhã você tá fazendo dieta. Eu tôיחis. Legenda por Sônia Ruberti